Olá, muito bom dia. Segunda-feira, 6 de março, juntos a partir de agora, aqui no programa que é seu. Muito obrigado por você estar aqui, obrigado pela sua companhia, confiança, respeito ao meio de sempre. Vamos já começar a circular com a informação? É, as equipes estão nas ruas da capital para levar até você o que está acontecendo, hein? Olha, quatro repórteres já brilhando no telão da cidade. Começa com ele na ponta esquerda, o querido Fábio Gomes. Oi, Fábio, muito bom dia. Se adianta qual é, conta pra gente, meu amigo.